e aí eu peguei e o lobo bonito vem bicuda vem bicuda e vem bicuda Oi rapaz que coisa linda que coisa linda tá brigando e bico da briguinha cara que coisa linda cara eu vi elas se aproximarem ali olha que bicuda linda cara na isca artificial rapaz o almoço de hoje tem uma farinha de mandioca amarelinha eu gosto de passar depois assim eu não falei tá com a farinha aí ó a farinha de mandioca e bicuda e um obrigado Deus pelo alimento obrigado e por essas cenas maravilhosas Deus já me deu um peixe de hoje para comer eu precisava essa aqui é menor ainda e aí vai embora vai bico e aí 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 bom dia vocês viram aí como o tempo tá com muita fumaça muitas queimadas agora nos últimos dias na região do Cerrado mas esse aí o encontro do Rio Papagaio com um o Juruena, a Barra do Papagaio e agora começa, estou oficialmente, digamos assim, na Amazônia e começa uma nova fase da viagem. Eu quero chegar até na ponte para ter acesso à internet novamente que é a ponte da BR-170 entre Juíno e Brasnorte, mas são 50.8 quilômetros. Então eu estava olhando no mapa, tem uma praia bonita, 39 quilômetros, uma praia, está escrito inclusive ilha do Juruena, forma uma pequena ilha, mas é uma praia, uma areia branca, linda. Vou tentar fazer 39 quilômetros hoje, tá? Primeiro, já arrumei as coisas aqui, ainda tenho que organizar algumas coisas, tenho que sair aí por dentro dessa represinha para sair no Juruena aqui da pousada. Deixa eu agradecer o Bidu, agradecer a Dona Solange, o filho dela, o Beto, o pessoal que trabalham aqui na pousada Jacoboski, local incrível. Pessoal de Campinas também que estava aqui, viajaram. Abraço para vocês, obrigado pela recepção. Dormi numa rede essa noite gostoso, né? Na pousada, dormi bem pra caramba. Acordei cedinho, as baterias que consegui carregar e vamos embora, vou ter que arrastar ele ali. Ontem eu levei um susto, alguma coisa estralou nesse... Na hora de descer eu escorreguei e apoiei no remo, nunca apoiei no remo. Já quebrei um remo assim e escutei um estralo aí que não foi legal. Tomara que não seja nada que não possa ser consertado, né? Estabilizei, tinha muitas coisas no fundo lá dentro. Coloquei pra frente e vamos embora. 39 km, vou tentar. E outra, aqui é local de cachorra, de bicuda, o Bidu estava falando. E a cachorra e a bicuda dá pra arrastar isca. Vou colocar uma isca que eu tenho aqui, que funcionou muito bem no Paraguai pra cachorra, que é uma isca cor limão, né? Verde-limão. E vou curricando. Vai que eu acerto aí uma bicuda ou acerto uma cachorra, né? Vambora, gente. Depois eu vou organizando isso aqui no caminho aqui dentro, mas já vou levar farinha e sardinha já. Vambora. O local é esquisitinho, mas foi até pedido do Bidu que eu colocasse aqui. Fica mais perto da pousada e não fica tão exposto no rio, né, gente? Vai que alguém maldoso aí decide fazer alguma coisa. Ah, vamos sair já, vou sair. Olha lá o encontro do papagaio com o Juruena, barra do rio Papagaio. Pela primeira vez estou navegando no rio Juruena. Esse é o segundo rio da expedição Cerrado Amazônia. E estou deixando o Cerrado, né? Entrando na Amazônia. Olha como é que está isso, gente. Quanta fumaça, cara. Mal dá pra ver o que tem lá na curva. Aliás, eu estou até na dúvida se essa curva faz a esquerda ou a direita, né? Mas olha isso. O rio Juruena, obviamente, é mais largo e vai ficando cada vez mais largo ao longo da descida, né? É um rio mais largo. E agora eu posso curricar com isca arpicial. Já vou colocar aqui um molinete e uma isca arpicial. E vou colocar e começar a pescar, porque a coisa muda daqui em diante. É incrível. Eita, Rio, Juruena e Mato Grosso, é Brasil. Vambora! Eita, Rio, Juruena e Mato Grosso, é Brasil. Vou falar do caiaque e dos amigos, cara. Esse caiaque fabricado pela Lontras, o Shark, está fazendo grande diferença. Tenho que agradecer o meu patrocinador How Fishing, tem também o meu amigo Leandro da Loja do Pescador e outros grandes amigos, como o Luiz Carlos, lá de Mato Grosso do Sul, que me ajudou na outra viagem. O Mário, que mora agora no Pará, mas é da Bahia. O Renato, de Cuiabá. Tem tantos outros amigos aí que eu vou citando. Diego Serrioli, Rafael Ponsoni, que me ajudou com a câmera. E outros amigos que eu vou citando. Aliás, eu gostaria que esses amigos enviassem aí vídeos no WhatsApp. Vídeos curtos, né? Falando, Evandro, é um prazer te apoiar nessa viagem. Se vocês puderem mandar no WhatsApp ou no Instagram, para que eu possa postar também esses vídeos e mostrar aí a ajuda de cada amigo, que foi fundamental. Vou currar, puxar a isca, mas eu tenho que falar desse caiaque. Esse caiaque é incrível, porque ele consegue ser um caiaque que tem um suporte para peso até 190 quilos, mas acho que aguenta mais do que isso. E tem um trekking, que eu falo uma velocidade, ele corta água tão bom. Eu estou remando com uma mão só. Ó, ó, ó. Além de ser um caiaque leve, a relação peso e velocidade dele é incrível. Olha só, olha que beleza, cara. É um caiaque muito bom. Quem indicou esse caiaque é um cara que já é consultor, ele é especialista nisso no Brasil, que é o Evandro da Howfishing, tá? Se você precisar de uma consulta, que caiaque comprar? Se você quer pescar em lagoa, quer pescar em represa, quer pescar em rio de água corrente, quer um caiaque de entrada, quer um caiaque para expedição, fala com o meu amigo Evandro da Howfishing, tá? Entra em contato lá no Instagram da Howfishing, tá? Que ele vai te indicar. O cara é consultor. Além de ser empresário também, é sócio numa pousada linda lá em Presidente Figueiredo, próximo a Manaus, onde pega muito Tucunaré, pousada Maruba. O cara é consultor, entende tudo de caiaque. Foi ele que conseguiu esse caiaque para mim. Falou, olha, é o caiaque certo para essa expedição. E o cara acertou na mosca, porque é espaçoso, é leve, olha isso. Tem um trek incrível, né? Olha isso. Remando com a mão só. É leve, tem muito espaço, é maravilhoso. Muito bom mesmo, tá? Obrigado, viu, Evandro. E bora? Vou organizar tudo aqui. Tem que ir com meia, porque o Pi 1 tá pegando. E vou tentar os 39 quilômetros. Torcer para que chova logo e esse tempo melhore, porque tá muito feio desse jeito a fumaça. E agora eu tô no Juruena. Bora que nós estamos juntos no Juruena. Vamos comigo nessa viagem, gente. Tchau. 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 Já é uma 11h30, meio-dia mais ou menos. Parar nessa prainha aqui só para fazer um lanchinho. Ih, esse caso gosta. Ih, deixa eu recolher essa isca artificial aqui. Não sei se tem alguém ali, parece ser um. Tem um giral ali, mas acho que é local de acampamento. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, capivara. Capivara tem bastante. Tem um miliral aqui, acho que é para limpar picha. Deixa eu ver o local de acampamento. Não é pesqueiro, não. Não, é só local de acampamento, ó. Que beleza, né. Mas não é aqui que eu vou ficar hoje, não. Eu vou tocar mais adiante. Que legal, parei aqui e esqueci de recolher a isca artificial e enroscou. Ali é fundo, vou ter que nadar até lá. Não vou perder essa isca, não. Brincadeira, rapaz. E aí, Evandro. Ela rodou para cá. Achei que ia vir na prainha. Não tem jeito não, garateia. Fala sério, rapaz. Eu vou ter que ir aí. Oh, soltou. Que sorte. Eu já ia nadar. Já ia nadar para pegar você. Já que eu estou aqui. Vou tentar pegar, comprei isso aqui, essas miçanguinhas, tá vendo? Tentar pegar lambari. Não é sempre que pega lambari com isso. Depende do horário também, mas vou tentar pegar lambari para usar como isso, cara. Ali tem uns pequenininhos onde eu joguei milho de pipoca, que sobrou. Mas eu vi uns peixinhos um pouquinho maiores subindo aí. Tentar pegar uns lambari com isso. Olha, tem um monte de picuda ali, cara. Tem um monte de picuda que veio aqui pertinho. Para caçar. Peguei. Uh, pulou bonito. Vem picuda. Vem picuda. Vem picuda. Olha, rapaz. Que coisa linda. Que coisa linda. Ele está brigando. Bicuda briguinha. Eu vi elas se aproximarem ali. Olha que picuda linda, cara. Na isca artificial. Uh, rapaz. Tem mais ali, tem mais. Vamos ver o que que dá. Que coisa linda, cara. Que peixe bonito. Desculpa, bicuda, mas eu estou louco para comer um peixe. Deixar você ali e ver se eu pego sua amiga. Fica aí quietinha. Caramba, cara. Fica aí. Tem mais lá, cara. Tem mais lá. Elas estão caçando. Elas estão caçando aqui, cara. Que picuda linda, cara. Que picuda linda, cara. É, desculpa, bichinha, mas você vai ser meu almoço de hoje, hein. Que peixe lindo, cara. Hidrodinâmico. É um peixe extraordinário, cara. Olha isso. E briguento, cara. Um peixe que ataca mesmo. Que coisa linda que você ia ter vontade de soltar, cara. Mas eu preciso te comer. Olha esse bico, cara. Olha esse bico. Olha isso. Isso deve bater nos lambari. Confundir os outros peixes. Maravilhoso, cara. Mais uma. Atacou. Oh, rapaz. Eita coisa linda. Eu acho que dessa vez não é bicuda, não. E pegou pelo meio, cara. Atravessada é bicuda. Pegou pelo meio, rapaz. Olha isso. Olha isso, cara. Nossa, pegou pelo meio. Rapaz. Essa é menor, ó. Essa é menor. E essa vai voltar para a vida. Olha que peixe lindo. Deus já me deu um peixe hoje para comer. Eu precisava. Essa aqui é menor ainda. E aí, vai embora. Vai, bicuda. Ah, coisa linda. Vai embora. Ai, cara. Que lugar legal. Como aqui tem muitas praias. E muitos pesqueiros para ficar. Então, eu estou... O sol está muito quente. Eu estou usando a plaquinha solar para carregar. A GoPro estava até carregando. Quando eu vi elas passarem aqui de novo. E aí, eu vou esperar esse sol dar uma baixadinha para continuar a viagem. Essa aqui, ó. Eu vou preparar daqui a pouco. Vai ser meu almoço. Ela é maior. Você vê que ela é grandona. E aí, eu estou satisfeito. Mas eu vou pescando aí. Para ver a diversão que é aqui no Rio Juruena. Meu primeiro. Meu primeiro dia no Rio Juruena. Meu primeiro dia, cara. E as bicudas já estão aparecendo. Na isca artificial. Esqueci o nome dessa isca. É João alguma coisa? Eu não sei lá o nome dessa isca. Mas é boa. A grandona vai... A grandona vai para a panela. Na cozinha de Evandrei. Eu vou ficar quietinho aqui para ver de novo. Eu estou querendo agora ver a cachorra. A cachorra também, né? Que também tem por aqui. Incrível, cara. Ai, ó. Sejam bem-vindos lá. Cozinha de Evandrei. Olha como o sol está forte. E o que nós temos hoje, Riozinho? Bicuda, bicuda. É, vamos fritar um peixinho. Aí. Vamos fazer um peixinho frito. Eu separei um pedaço com moísca lá. E vamos deixar fritar. Eu estou vendo um peixe lá. Vamos lá no raso. Vou tentar chegar perto e jogar isca artificial. Lá no raso. Vamos ver se vem. Olha lá. Parece uma bicuda também. Olha lá. Olha lá. Vai atacar. Vai atacar a isca. Vai atacar. Desistiu, cara. Vamos ver agora. Em cima dela. Desistiu, tá a risca. Olha lá. Mais no fundo. Caramba. Estava no raso ali. Ela foi para lá. Vamos ver se no mais fundo pega. Pegou. Pegou. Pegou, rapaz. Agora veio. Uh, que pulo bonito, rapaz. Que pulo bonito. E pulou bonito de novo. Oi, bicuda. Que coisa linda que você é. Outra bicuda linda, cara. Olha isso. Vamos tirar. Como briga. Como se enrola toda, cara. Olha aí. Como se enrola toda, cara. Que coisa linda de peixe. Que coisa linda de peixe. Calma que eu vou te soltar. Ai, pra vida. Calma, peixe linda. Esse peixe é muito bonito, cara. Vai embora, vai. Vai embora. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Vou lá terminar a comida depois dessa. Vou lá terminar a comida. Esse é o almoço de hoje. Tem uma farinha de mandioca amarelinha. Eu gosto de passar depois, assim. Eu não afreitar com a farinha. Aí, ó. Farinha de mandioca. E bicuda. Obrigado, Deus, pelo alimento. Obrigado. E por essas cenas maravilhosas. Que peixe lindo. Por isso que eu só vou comer um. Não preciso mais do que isso. Soltei mais três que eu peguei. Peguei mais três. Ela tem um espinhozinho. Mas tá bem fritinho. Com a farinhazinha. já deu uma uma carga na GoPro deveria ser uma carga de 100% né mas se não vai viciar a bateria tem que cuidar com a areia aqui vou partir o sol umas 2,5 mais ou menos 1,40 2,5 acredito estou almoçado, bem alimentado satisfeito vou amarrar a plaquinha aqui, as coisas que tem pra amarrar e bora, eu quero descer pelo menos mais 10 km hoje e tentar chegar em uma praia legal para acampar, vamos embora aliás, eu vou tentar bater a isca só a última vez a última vez a última vez aqui guardei uns pedacinhos de peixe com muisca está aqui o rabo e um pedacinho mas o que dizem aqui eu conversei com com pescadores aí que aqui é muito raro nesse trecho do Juruena pegar peixe de couro é mais cachorra bicuda acu então vamos embora preciso descer mais o rio já não está tão quente vamos embora vamos que vamos é rio Juruena é Mato Grosso é Amazônia já e é Brasil eu tenho mais no máximo duas horas o sol no máximo uma hora e quarenta eu acho e não cheguei na praia sem um celular para olhar aqui é complicado não cheguei na praia numa grande praia que eu vi nas imagens de satélite então tem uma ilha grande aí eu imagino que essa praia fique ainda aí uns quatro cinco quilômetros demoraria mais uma hora chegar escurecendo não dá para arriscar eu estou vendo uma ilha e o que parece ser areia não sei se não der para acampar ali eu vou ter que tocar e provavelmente vou anoitecer no rio a boa notícia é que a lua é cheia e o rio é largo o banco de areia dá para você ver a noite mas deixa eu ver se ali é possível acampar sei que passei ou estou próximo dos trinta trinta e e três quilômetros passei dos trinta e três quilômetros teria mais seis quilômetros aí para chegar onde eu quero não estou afim de descer o rio à noite não mas vamos ver como é que é esse lugar se não for legal eu continuo bem raso aqui esse local de caça do trairão é não é o oásis que eu queria mas isso está bom não é ai aria fume Que incrível Alguém andou brincando na areia aqui Pés de criança, rastros de criança Não gosto de ver abelhas Não sou um boas lembranças Vou dar uma olhada o que tem ali em cima Se não é pesqueiro Rastros de bicho homem tem bastante Um local de atampamento Um local de atampamento isolado Não é um pesqueiro Hoje o camping será em uma ilha selvagem Acampar aqui tem grande chance A barraca será atacada por formigas Porém que é uma ilha grande Eu sou mais areia Eu decidi se eu Tenho de atampar por aqui mesmo Oi abelhas Por ser raso E a água limpa é local de caça do trairão À noite Que local incrível Rapaz, esse rio de Uruena As crianças brincaram aqui Fora um pouco úmido Mas colocou a barraca aqui É perfeito, cara Para dormir É Acho que eu vou ficar por aqui hoje É isso mesmo Quantos anos Essa criança deve ter Dez Eu gosto de olhar rastros E tem de capivara também Raço de capivara Muitas abelhinhas bebendo água Calma aí que eu vou decidir ainda Ainda tem duas horas Aproximadamente de sol Muitas abelhas 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 Amém. Decisão tomada, já já o sol uma hora mais ou menos uma hora e pouco se põe, só tem uma prainha no fim dessa ilha enorme, vocês viram aí nas imagens. E hoje o Campo em Serac, isolado, sem ninguém, só eu e essa areinha linda, maravilhosa, que está pronta para uma barraca. Ela é um pouco úmida, mas a barraca tem um negócio que vai por baixo e está tudo certo. Que coisa linda. Eu gostei desse local, porque o Aljuruena vem, bate aqui, se divide em dois, vira uma ilha enorme. E esses rasinhos aqui, meu amigo, é o local do trairão. Eu tenho um pedaço de peixe para colocar, mas o bom mesmo seria um piau vivo, né? Tem um pedaço de peixe aqui para colocar. Ih, essa pilha aqui, rapaz. Filha da minha lanterna, você está doido? Tem um pedaço de peixe. Cadê o rabo do peixe? Gente, sumiu o rabo. Aqui, oxe, tem um pedaço de peixe. Tem um rabo de peixe aí. Será que eu dou sorte, né? É linda, é Rio Juruena. Que coisa linda. Ó, isso aqui é o local perfeito para tomar um banho. Vou montar a barraca e dar um mergulho antes que o sol se ponha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Aquele pedaço da bicuda que eu deixei Um anzol grande E vou jogar ali Deixar armado ali Minha primeira noite Sozinho às margens Do rio Juruena Em uma ilha na verdade Fiz um fogo aqui Seguro porque Não vai pegar fogo lá na ilha Está distante o suficiente Ainda tem água ali Um pouquinho de água Só para espantar Qualquer tipo de bicho Porque eu vi rastro aqui de porco Capivara, né? E aí as abelhas agora Bem pouco, viu gente? Bem pouquinho abelha Agora está armada com um pedaço de peixe E é isso Obrigado, meu Deus Mas Que dia Que dia incrível Meu primeiro dia pescando no rio Juruena E já estou apaixonado por esse rio Por esse lugar Amanhã eu chego na ponte da BR 174 E depois na sequência No distrito de Fontanilhas Onde há uma sequência de corredeiras Que eu vou ter que resolver esse problema Corredeiras Intransponíveis Para esse caiaque Olha que coisa linda É aqui que eu vou dormir hoje E eu termino esse episódio lindo Agradecendo a todos os amigos Você que está comigo Viajando comigo Muito obrigado Os amigos que estão ajudando Com o Pix Que estão colaborando Aliás Segue aí Coloca o dedo aí Soca o dedo no curtir E segue a gente Também no YouTube Ai que coisa boa Vou dormir bem Boa noite Quando nós acordamos Quando nós acordamos Hear the birds And see the sun Side by side Our fears are done All the good times Just begun Don't we know What we have Let's hold on tight Found what we're looking for In the air We're gonna go We're gonna go We're gonna go If you and I The future is bright We're gonna go We're gonna go We're gonna go